Dezembro está chegando e quem quiser já pode adotar uma cartinha e fazer aí a alegria da garotada no Natal. É a campanha Papai Noel dos Correios, lançada hoje, que todo ano ajuda a apresentear crianças de famílias carentes. O Natal começou mais cedo para as crianças internadas nesse hospital especializado no tratamento de câncer infantil em São Paulo. A visita do bom velhinho marca o início da campanha Papai Noel dos Correios, que todo ano ajuda a apresentear crianças de famílias carentes e mais vulneráveis. Lucas escreveu uma cartinha. Um relógio do bem 10. É o que você quer ganhar? A campanha permite que qualquer cidadão brasileiro possa ser também um pouco papai ou mamãe Noel. Nas agências dos Correios, é possível pegar uma cartinha e satisfazer o desejo de uma criança. Todos podem entrar nessa corrente do bem e que a gente estimula. Quanto mais pessoas, mais alegria a gente leva até a ponta da linha, por intermédio dos nossos carteiros, que fazem com muita alegria, com muita satisfação, o papel do mensageiro do Papai Noel. O projeto começou há 30 anos como uma ação de funcionários dos Correios que respondiam as cartas para Papai Noel. Durante esse período, cerca de 6 milhões de crianças receberam a resposta em forma de presente. Vestido como seu personagem favorito, Gustavo gostou de encontrar o Papai Noel. Ele é muito legal. O garoto de 7 anos tem leucemia. Nunca andou, mas conseguiu se recuperar. Momentos como esse fazem toda a diferença no tratamento da doença. Além do presente, que para mim eu fico muito grata, que eu não tenho condições de dar, não tenho mesmo. Eu acho assim, né, que é um trabalho que você faz porque tem carinho.